Oi, o meu nome é Ana Cléo, eu sou cantora, compositora, vim fazendo arte nas ruas e agora eu tô aqui, me achando o máximo. Eu como toda cantora negra no Brasil, acho que todo mundo, eu comecei a cantar na igreja, onde eu despertei o meu gosto pela música e depois na escola, eu sempre gostei de cantar durante os intervalos, eu ficava cantarolando e aí os meus amigos descobriram que eu cantava assim, que eles começaram a ficar perto assim, ué, canta de novo e tal. Fico feliz em vir em tua casa, erguei minha voz e canta. Eu tenho uma tia, por parte de pai, que ela também é cantora. A minha avó canta também, muita gente da minha família canta, de verdade, só que ninguém seguiu carreira, né, musical, então eu ficava meio assim, não via isso. Eu cantava muito no banheiro, eu cantava no banheiro e eu gostava. Assim, aí, mostrar pras pessoas, eu fui me aperfeiçoando assim na minha mente. Ah, agora eu posso cantar pras pessoas. Aí comecei a cantar mesmo na cara de pau. Quando eu me tornei artista de rua, eu já tinha passado por alguns lugares bacanas. Fui gravadora, fui a São Paulo, procurei e corri atrás. Mas, é, eu não tive o retorno que eu esperava. Aí eu tive um período meio que de frustração, vamos dizer assim, né, eu posso dizer assim, até depressivo, né, pra falar a verdade. E a música me resgatou dessa forma quando eu fui pra rua cantar. Eu sou o tipo de pessoa que eu não posso viver um furdunço musical, nem de dança, que eu vou lá e quero ir ver, quero conhecer as pessoas. Então, eu tenho muitas amizades assim, sabe? Cada vagão, praticamente, do trem que eu passava, tinha um amigo meu tocando. E aí eles falavam comigo, pô, por que tu não tá aqui, cara? Eu, não, que isso, tá maluco, vou procurar emprego, cara. Minha mãe me mata se eu simplesmente largar tudo, assim, e coisa ou estudo. Não, não dá. Em 2015, um amigo meu insistiu muito, insistiu muito, Luiz. Eu falei, tá bom, toca uma música aí. Toca uma música aí, vamos ver se vai dar certo. E aí ele botou a música do Roberto Carlos. Eu tenho tanto pra lhe falar. Mas bem alto, assim, que eu cantei. E aí ele começou no violão. E aí todo mundo, assim, no vagão ficou, caramba. Caraca, aí bateram palma. E aí ele foi passar o chapéu, o chapéu dele ficou cheio, assim, sabe? Cheio de notinha. Eu falei, tá, hoje eu vou fazer isso. Aí eu pensei, tá, eu ia estar por aí e entregar um currículo. De repente eu vou voltar com um dinheirinho pra casa, beleza? Fui. Cara, deu muito certo. Pra gente, eu falei, caramba, cara, esse negócio aí dá dinheiro. Mas não só por isso. Eu achei que foi muito legal aquela coisa das pessoas batendo palma, depois querendo saber meu nome, querendo saber meu Instagram, querendo saber. Ai, você não tem cartão? Ai, quer cantar no aniversário da minha filha. E eu fiquei assim, nossa, que resposta rápida, né? E eu comecei a fazer, viciei. E aí eu comecei a cantar com a minha panderola, só. Aliás, comecei a cantar com a minha caixinha de música, porque eu botava uma batida de funk exata. Aí quando eu fui pro metrô, do metrô a gente foi pra barca. Aí foi o divisor de águas, literalmente. E na barca, eu não precisava ficar o dia inteiro. Na barca, tipo assim, duas viagens, eu conseguia colocar minha meta diária, assim. Falei, ah, beleza, eu não vou ser a megastar, mas eu tô conseguindo aqui realizar o que eu quero. Foi quando eu conheci a Camila e o Marcelo, na barca. Assim, eles são da empresa onde eu trabalho, né? A Amy Music. Só que eu gosto de chamar eles de meus padrinhos mágicos. Eu tava fazendo a minha intervenção artística, falando com as pessoas, tentando melhorar o dia das pessoas. Era no final de semana. Quando atracamos, eles vieram falar comigo. E olha, você... E aí, você faz o que é da sua vida e tal. Rolou tipo uma entrevista, né? E aí tudo foi mudando. A gente marcou uma reunião, conversamos. Eu mostrei pra eles as minhas músicas. Eles amaram as minhas músicas. Eu já tava totalmente desacreditada. Eu pensava, ah, eu não vou conseguir. Assim, porque é muito frustrante você ter música e não poder, sabe? Não ver as pessoas ouvindo aquela sua música que você se dedicou e tal. E aí, aquele momento, pra mim, foi a minha chance, a minha oportunidade. E eles vieram assim, calma, vai dar tudo certo. Você tem luz. Tudo que eu precisava ouvir. Vejo o bom, entro na minha vida lentamente, bagunçando a minha mente nesse mar de edredom. Aí eu tive certeza, falei, não, fiz a coisa certa. Tô no caminho certo. Porque eu falei, poxa, né? Se fosse por outros caminhos, talvez eu não estaria aqui. Então, a escolha que eu fiz foi certa. Ser artista de rua e lidar com artista de rua, eu não sei se eu consigo me ver fora disso. Mas pensando em outras perspectivas, assim, é muito diferente. É um universo muito rico e não explorado. Você nunca pode... Se você tá fazendo o que você gosta, você não pode se sentir pequeno. Ser artista de rua é uma coisa muito grande. Hoje eu vejo, eu me emociono quando eu falo disso, porque... Porque... É muito, é muito forte isso. Muito forte. Ser artista de rua é muito forte. A gente lida com as pessoas. Tem gente que tá triste. Tem gente que, de repente, tá com autoestima lá embaixo. É muito sentimento misturado. Então, você se sente tão humano, ou humano mesmo. É... Artista e humano. E isso que eu vou levar pra minha vida... É ter lidado com todos esses artistas que são muito bons. E que a mídia não tá vendo isso, sabe? Mas eu vi, eu vi. Eu vivi com eles. Eu cantei com eles. Eu sou muito grata a Deus por ter me dado essa oportunidade. Que eu me sinto assim. Porque se eu tivesse ter arrependido de outros meios, eu não teria passado por isso. Eu não teria ter passado por essa escola, essa faculdade. Eu fiz faculdade, sim. Fiz faculdade da arte de rua. Se existe isso, a gente acabou de criar. Porque... É... Eles são... Família, assim. Irmãos. Tem gente que tá ali, cara. Que não quer tá fazendo outra coisa de verdade. Ah, porque é falta de oportunidade. Não é. É escolha. Ninguém tá ali. Ah, não, porque... Vamos supor... Ah, eu tenho que pagar as contas. Não, cara. Além de eu fazer o que eu gosto, eu consigo pagar as minhas contas. Além desse clichêzão que é não desista. Que é realmente, gente. Não tem outra palavra. Não desista. Também tem o não planeja. Tem que ser aberto às oportunidades, literalmente. O sonho é o quê? Você se projetar lá na frente. Mas não é planejar, literalmente. Como que você vai chegar lá. O caminho não é você quem faz. Quem faz o caminho são as oportunidades. Galera do Reverb, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da minha história pra vocês. Muito obrigada. Eu estou me sentindo muito bem, valorizada. Isso é muito importante pra todo artista. Continua assim Vem descendo devagarinho, encosta em mim Continua assim Vem descendo devagarinho, encosta em mim